Vamos lá, esse é um exemplo bem simples, onde daí eu passo a contar com o arquivo de montagem do Solidworks e tenho também, no caso, um documento e uma imagem. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o Word e saber que ele, a montagem propriamente dita, e saber que ele tem aqui, no caso, os documentos. O melhor de tudo, eu olhar ela e saber que os documentos... Essa montagem está referenciada nos documentos, é mais simples. Como é que funciona isso? Eu vou pegar a montagem, que já está em check-in. Eu copio ela, botão direito, eu na verdade vou dar um CTRL-C, e vou selecionar a imagem. E vou dar um colar como referência. Eu não vou adicionar ele na lista de materiais do Enterprise. Então, o que acontece? Também aqui em documento, eu vou verificar, quero colar com referência. O documento está referenciado com a montagem. Fato. Então, no momento que eu pego esses dois arquivos e faço o check-in deles, as outras peças já estão em check-in. Eu vou verificar agora na montagem, e já vejo aqui, que a montagem, ela é utilizada no Drawing do Solidworks, e também é utilizada como referência no documento de texto e no documento de imagem. Se eu altero o arquivo de montagem, eu posso olhar no local de uso, que mais eu tenho que me preocupar em realizar a alteração. A mesma coisa, eu vou olhar aqui na imagem, e faço um caminho diferente. A imagem, ela está referenciada com a montagem. Ela contém a montagem, a montagem está inserida dentro da imagem. É um vínculo um pouco diferente. Mas, basicamente, eu consigo um controle, um vínculo, sabendo cada arquivo com qual modelo de Solidworks ele está vinculado.